De manhã te vejo E o resto não digo Acordo a pensar em ti No brilho desse teu olhar Gostava-me de poder saber O sabor desse teu beijar És tu quem me faz viver As minhas belas emoções Escrevo e canto Manuela Adeus andas minhas paixões De manhã te vejo De tarde te ligo À noite te espero E o resto não digo De manhã te vejo De tarde te ligo À noite te espero E o resto não digo Acordo a pensar em ti No brilho desse teu olhar Gostava-me de poder saber O sabor desse teu beijar És tu quem me faz viver As minhas belas emoções Escrevo e canto Manuela Adeus andas minhas paixões De manhã te vejo De tarde te ligo À noite te espero E o resto não digo De manhã te vejo De tarde te ligo À noite te espero E o resto não digo De manhã te vejo De manhã te vejo De manhã te vejo À noite te espero E o resto não digo De manhã te vejo De tarde te ligo À noite te espero De manhã te vejo Não te sirvas de mim Nem do meu coração Pois tu sabes que no fim Tu vais embora Não te sirvas de mim Nem me dês ilusão Porque sabes que no fim Sou eu quem chora Não te sirvas de mim Jamais Não te sirvas de quem Te ama demais Porque eu não sou Simplesmente outro mais Que sempre ouve os teus ais E seca as tuas lágrimas Porque eu não sou Quem tu hoje queres por perto E por isso eu te peço Não te sirvas mais de mim Não te sirvas de mim É melhor para nós dois E seguimos cada um Com suas vidas Não te sirvas de mim Não te sirvas de mim Jamais Não te sirvas de quem Te ama demais Porque eu não sou Simplesmente outro mais Que sempre ouve os teus ais Que sempre ouve os teus ais E seca as tuas lágrimas Porque eu não sou Quem tu hoje queres por perto E por isso eu te peço Não te sirvas de mim Não te sirvas mais de mim Porque eu não sou Simplesmente outro mais Que sempre ouve os teus ais Que sempre ouve os teus ais E seca as tuas lágrimas Porque eu não sou Quem tu hoje queres por perto E por isso eu te peço Não te sirvas mais de mim No verão eu vou buscar Eu vou, eu vou Todas elas para dançar Eu vou, eu vou E quem quiser ser meu par Vou avisando Cheguei ao Arraial Vão se preparando No verão eu vou buscar Eu vou, eu vou Todas elas para dançar Eu vou, eu vou E quem quiser ser meu par Vou avisando Cheguei ao Arraial Vão se preparando Vou procurar aqui no Arraial Alguém que queira acertar Comigo Posso jurar Não deixar ficar mal Quem quiser dançar E apertar Comigo Pois na festa danço E não me canso Procuro Par Escolhas Não faço Agarra Bem que eu estou sempre pronto Danço e também canto Danço e também canto E não saio do passo No verão eu vou buscar Eu vou, eu vou Todas elas para dançar Eu vou, eu vou E quem quiser ser meu par Vou avisando Cheguei ao Arraial Vão se preparando No verão eu vou buscar Eu vou, eu vou Todas elas para dançar Eu vou, eu vou E quem quiser ser meu par Vou avisando Cheguei ao Arraial Vão se preparando Dançar a valsa Tango ou Rapsódia Sou afinado No passo da dança Se há mais batida Também não importa Dou mais uma volta E uma quizomba Pois na festa danço E não me canso Procuro par Escolhas Não faço Agarra Bem que eu estou sempre pronto Danço e também canto E não saio do passo No verão eu vou buscar Eu vou, eu vou Todas elas para dançar Eu vou, eu vou E quem quiser ser meu par Vou avisando Cheguei ao Arraial Vão se preparando No verão eu vou buscar Eu vou, eu vou Todas elas para dançar Eu vou, eu vou E quem quiser ser meu par Vou avisando Cheguei ao Arraial Vão se preparando No verão eu vou buscar Eu vou, eu vou Todas elas para dançar Eu vou, eu vou E quem quiser ser meu par Vou avisando Cheguei ao Arraial Vão se preparando No verão eu vou buscar Eu vou, eu vou Todas elas para dançar Eu vou, eu vou E quem quiser ser meu par Vou avisando Cheguei ao Arraial Vão se preparando No verão eu vou buscar Eu vou, eu vou, todas elas para dançar Eu vou, eu vou e quem quiser ser meu par Vou avisando, cheguei ao arraial Vão se preparando, no verão eu vou buscar Eu vou, eu vou, todas elas para dançar Eu vou, eu vou e quem quiser ser meu par Vou avisando, cheguei ao arraial Vão se preparando Acordei mais uma vez e tu não estavas Na nossa cama, entre os nossos lençóis E porque agora resolves dormir na sala E na madrugada sós sofremos os dois Não pensava encontrar este bilhete Em que dizias estar farta foste embora E quantas vezes te chamava e não quiseste Não imaginava a tua partida nesta hora Já tentei perceber ao ler estas frases O motivo de te causar tanta dor Me dá um encontro e nem sei porque me fazes Deixando o bilhete Sem uma palavra de amor E acordo agora, outra vez Teu lado está frio Eu estou sozinho Nesta cama, quantas vezes nos deitamos E aqui nós nos amamos Entre dois lençóis de linho E acordo agora, outra vez Teu lado está frio Eu estou sozinho Nesta cama, quantas vezes nos deitamos E aqui nós nos amamos Entre dois lençóis de linho Não pensava encontrar este bilhete Em que dizias estar farta foste embora E quantas vezes te chamava e não quiseste Não imaginava a tua partida nesta hora Já tentei perceber ao ler estas frases O motivo de te causar tanta dor Me dá um encontro e nem sei porque me fazes Deixando o bilhete Sem uma palavra de amor E acordo agora, outra vez Teu lado está frio Eu estou sozinho Nesta cama, quantas vezes nos deitamos E aqui nós nos amamos Entre dois lençóis de linho E acordo agora, outra vez Teu lado está frio Eu estou sozinho Nesta cama, quantas vezes nos deitamos E aqui nós nos amamos Entre dois lençóis de linho E acordo agora, outra vez E acorda agora, outra vez Teu lado está frio Eu estou sozinho Nesta cama, quantas vezes nos deitamos E aqui nós nos amamos E aqui nós nos amamos Entre dois lençóis de linho E acorda agora, outra vez Teu lado está frio Eu estou sozinho Nesta cama, quantas vezes nos deitamos E aqui nós nos amamos Entre dois lençóis de linho Olha que bonita é Com seus longos cabelos negros Olha que bonita é Queria ter luz entre os meus dedos Olha que bonita é Com seus longos cabelos negros Olha que bonita é Com seus longos cabelos negros Olha que bonita é Queria ter luz entre os meus dedos Olha que bonita é Com seus longos cabelos negros Menina de 18 anos És muito nova para o amor Menina de 18 anos Tu ainda és uma flor Sei que és louca por mim Mas não pode ser assim Menina de 18 anos Amanhã não é o fim Olha que bonita é Com seus longos cabelos negros Olha que bonita é Queria ter luz entre os meus dedos Olha que bonita é Com seus longos cabelos negros Olha que bonita é Com seus longos cabelos negros Olha que bonita é Queria ter luz entre os meus dedos Olha que bonita é Com seus longos cabelos negros Menina de 18 anos Menina de 18 anos Tu ainda és uma flor Tu ainda és uma flor Sei que és louca por mim Mas não pode ser assim Menina de 18 anos Amanhã não é o fim Olha que bonita é Com seus longos cabelos negros Olha que bonita é Queria ter luz entre os meus dedos Olha que bonita é Com seus longos cabelos negros Olha que bonita é Com seus longos cabelos negros Olha que bonita é Queria ter luz entre os meus dedos Olha que bonita é Com seus longos cabelos negros Olha que bonita é Com seus longos cabelos negros Olha que bonita é Queria ter luz entre os meus dedos Olha que bonita é Com seus longos cabelos negros Olha que bonita é Com seus longos cabelos negros Olha que bonita é Queria ter luz entre os meus dedos Olha que bonita é Com seus longos cabelos negros Olha que bonita é Com seus longos cabelos negros Olha que bonita é Criador entre os dedos, olha que bonita é Conserva-me os cabelos negros Olha que bonita é O pedido eu vou fazer Ao altar à Virgem Maria Só ela me pode valer E trazer-me quem eu mais queria Acalma o meu coração Dá-me luz ao meu pedido Entrego-me em tuas mãos Virgem Maria eu estou perdido Virgem ela deixou-me Foi para a parte incerta Levou-me tudo o que tinha Te peço Virgem minha Tira-me esta tristeza No altar de Deus À Virgem fui pedir Para que me possa fugir Por esta falta de amor Virgem Maria Ouve a minha peça Faz com que ela regresse Ao nosso lar e à minha vida A este altar vim a sofrer Para te contar o meu desespero Para que possas interceder Virgem Maria dá-me o que eu mais quero Com este pedido que eu faço Veio em ti minha santa vida Faço uma jura e nada mais te peço Traz-me a mulher da minha vida Vivo tudo em silêncio Vivo tudo em silêncio Sou a gente e confesso Virgem mãe dá-me esse bem Que assim não sou ninguém Traz-me ela de regresso No altar de Deus No altar de Deus À Virgem fui pedir Para que me possa fugir Por esta falta de amor Virgem Maria Ouve a minha peça Faz com que ela regresse Ao nosso lar e à minha vida No altar de Deus À Virgem fui pedir Para que me possa fugir Para que me possa fugir Por esta falta de amor Virgem Maria Ouve a minha peça Faz com que ela regresse Ao nosso lar e à minha vida No altar de Deus À Virgem fui pedir Para que me possa fugir Por esta falta de amor Virgem Maria Sabes que não é fácil Deitar-me sem ter amor Dar-te carinhos Entregar-me assim não vou Assim não vou Não sou um homem qualquer Eu quero ter uma mulher Sempre ao meu lado Que eu ame E por ela seja amado Não quero ser Como os outros que se entregam Às aventuras Às quais eles não se negam Por isso Eu deixo claro que assim sou e serei Amar quem ame Amar quem ame Não amar quem nunca amei Se hoje me querem E amanhã a despedida Uma mulher qualquer Não é uma mulher para a vida Não sou desigual Pois na vida tudo fiz Mas hoje mudei Por tudo que eu já sofri Por tudo que eu já sofri Entrego-me sim Mas tudo sincero Entrego-me sim Uma qualquer Não quero Estou decidido Assim sou e serei Amar quem me ama Não amar quem nunca amei Entrego-me sim Mas tudo sincero Entrego-me sim Uma qualquer não quero Estou decidido Assim sou e serei Amar quem me ama Não amar quem nunca amei Eu quero ter uma mulher Sempre ao meu lado Que eu ame E por ela seja amado Não quero ser Como os outros que se entregam As aventuras As quais eles não se negam Por isso Eu deixo claro Que assim sou e serei Amar quem amo Não amar quem nunca amei Se hoje me querem E a minha despedida Uma mulher qualquer Não é uma mulher para a vida Não sou desigual Pois na vida tudo fiz Mas hoje eu mudei Por tudo que eu já sofri Entrego-me sim Mas tudo sincero Entrego-me sim Uma qualquer não quero Estou decidido Assim sou e serei Amar quem me ama Não amar quem nunca amei Entrego-me sim Entrego-me sim Uma qualquer não quero Estou decidido Assim sou e serei Amar quem me ama Não amar quem nunca amei Não amar quem nunca amei Entrego-me sim Uma qualquer não quero Estou decidido Assim sou e serei Amar quem me ama Não amar quem nunca amei Entrego-me sim Mas tudo sincero Entrego-me sim Uma qualquer não quero Estou decidido Assim sou e serei Amar quem me ama Não amar quem nunca amei Não amar quem nunca amei Verdadeiramente Verdadeiramente Vim para dizer-te cara a cara Arte o motivo nesta hora E contar-te como eu me sinto Vim decidido para falar E pedir para desculpares Comigo o teu tempo perdido Eu não te mereço Crucifica meu coração Jogo-te sem haver razão Ouvo como eu tenho sofrido Não posso mais Viver sozinho Lembrar o adeus Cada momento a pedir aos céus Para apagar tudo o que era nosso Não posso mais Ser enganado por mim mesmo assim Tu queres ser minha Eu fujo de ti Também entrego-me Eu sou teu escravo Não posso mais Trair-me em mim Com o rosto em lágrimas Querer ouvir dizer que me amas Vou deixar tudo isso E ser só teu Sim Confuso vou aceitar Não posso mais Rejeitar Um amor que é teu e meu Vim decidido a dizer Que não te quero mais perder Sou teu escravo mesmo assim Eu não te mereço Crucifica meu coração Jogo-te sem haver razão Ouvo como eu tenho sofrido Não posso mais Viver sozinho Lembrar o adeus Cada momento a pedir aos céus Para apagar tudo o que era nosso Não posso mais Ser enganado por mim mesmo assim Tu queres ser minha Eu fujo de ti Rendo-me entrego-me Eu sou teu escravo Não posso mais Trair-me em mim Com o rosto em lágrimas Querer ouvir dizer que me amas Vou deixar tudo isso E ser só teu Não posso mais Viver sozinho Lembrar o adeus Cada momento a pedir aos céus Para apagar tudo o que era nosso Não posso mais Ser enganado por mim mesmo assim Tu queres ser minha Eu fujo de ti Rendo-me entrego-me Eu sou teu escravo Não posso mais Trair-me em mim Com o rosto em lágrimas Querer ouvir dizer que me amas Vou deixar tudo isso E ser só teu Diz estar louca Diz estar louca Diz estar louca Diz estar louca Eu estou louco por ela O nosso amor é louco Sabe sempre a pouco Esta loucura é só minha e dela Diz estar louca Diz estar louca Diz estar louca Diz estar louca Eu estou louco por ela Estranho amor é esse Que a nos enlouquece Esta loucura é só minha e dela Estranho amor é esse Que a nos enlouquece Esta loucura é só minha e dela Há tantos anos que nos conhecemos E só hoje sabemos o motivo então Dessa loucura que invade o peito Não tem cura, não tem jeito Não há cura para a paixão É coisa séria Sem ela não vivo Se é loucura ou castigo E se agora é só comigo Eu quero a loucura dela Ela me diz que a loucura é nossa E que não se importa Fica louca Até que possa E só assim é feliz Diz estar louca Diz estar louca Diz estar louca Eu estou louco por ela O nosso amor é louco Sabe sempre a pouco Esta loucura é só minha e dela Diz estar louca Diz estar louca Diz estar louca Eu estou louco por ela Estranho amor É esse que a nós enlouquece Esta loucura é só minha e dela Estranho amor É esse que a nós enlouquece Esta loucura é só minha e dela Há tantos anos que nos conhecemos E só hoje sabemos o motivo então Dessa loucura que invade o peito Não tem cura, não tem jeito Não há cura para a paixão É coisa séria Sem ela não vivo Se é loucura ou castigo E se agora é só comigo Eu quero a loucura dela Ela me diz que a loucura é nossa E que não se importa Fica louca até que possa E só assim é feliz Diz estar louca Diz estar louca Diz estar louca Eu estou louco por ela O nosso amor é louco Sabe sempre a pouco Esta loucura é só minha e dela Diz estar louca Diz estar louca Diz estar louca Diz estar louca Eu estou louco por ela Estranho amor É esse que a nós enlouquece Esta loucura é só minha e dela Estranho amor É esse que a nós enlouquece Esta loucura é só minha e dela Diz estar louca Diz estar louca Diz estar louca Eu estou louco por ela O nosso amor O nosso amor é louco O nosso amor é louco Sabe sempre a pouco Esta loucura é só minha e dela Diz estar louca Diz estar louca Diz estar louca Diz estar louca Eu estou louco por ela Estranho amor É esse que a nós enlouquece Esta loucura é só minha e dela Estranho amor É esse que a nós enlouquece Esta loucura é só minha e dela Está difícil apagar meu sentimento Dói demais saber que não vais voltar Fecho os olhos Recordo cada momento Sigo em frente Mais difícil de aceitar Mais um dia e a história revivo Ao passar a enfrentar aquela igreja Onde casamos e aceitei o teu pedido Com aquele lindo vestido Ali em frente ao altar Ao passar relembro cada momento Peço perdão por não seres feliz comigo Sempre que passo lembro o nosso casamento Já passado tanto tempo Hoje faço este pedido Perdoa-me 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 Se não fui o homem da tua vida Perdoa-me 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 Que outro homem faça de ti uma rainha Não peço Não peço mais apenas o teu perdão Quero que sejas das mulheres a mais feliz Que tenhas filhos frutos de uma relação Com muito amor Faz o que eu nunca fiz Que esse teu ar tenha paz Que não te dei Que o teu amor seja como nunca foi E que tenhas o melhor na tua vida Que nunca seja esquecida Nem tenhas falta de amor Só te peço pela verdade que tinhas Para que eu possa viver com um sorriso Diz-me que perdoas todas as falhas minhas Pelo bem que me fazias Aceita o meu pedido Perdoa-me Perdoa-me Se não fui o homem da tua vida Perdoa-me Perdoa-me Que outro homem faça de ti uma rainha Perdoa-me 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 Se não fui o homem da tua vida Perdoa-me Perdoa-me Que outro homem faça de ti uma rainha Perdoa-me Perdoa-me Se não fui o homem da tua vida Perdoa-me, perdoa-me Que outro homem faça de ti uma rainha Agora vamos todos a bailar É a ser amor, com ritmo caliente É o ritmo de la pasión Vamos a bailar Quando a gente se ama O amor repartimos Tu e eu nesta cama Noites que nem dormimos O teu rosto bem juntinho do meu O calor de dois no só coração Nossos corpos suados Os dois abraçados Rolamos no chão Eu quero é-te amar Iê, iê Eu sempre me dou Oi, 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 oi Amor nesta cama A gente se ama Explode de amor Eu quero é-te amar Iê, iê Eu sempre me dou Oi, 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 oi Amor nesta cama A gente se ama Explode de amor Os teus olhos nos melos Respondem ao meu pensar Tudo em ti é mais meu Não sinto o teu respirar E no ritmo da dança Fazer amor A verdadeira chama Da paixão Nosso amor é pimenta É boca sedenta De paixão Eu quero é-te amar Iê, iê Eu sempre me dou Oi, 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 oi Amor nesta cama A gente se ama Explode de amor Eu quero é-te amar Iê, iê Eu sempre me dou Oi, 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 oi Amor nesta cama A gente se ama Explode de amor É o ritmo da paixão E todos vamos a bailar Uma explosão de deseos Ritmo latino Eu quero é-te amar Iê, iê Eu sempre me dou Oi, 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 oi Amor nesta cama A gente se ama Explode de amor Eu quero é-te amar Iê, iê Eu sempre me dou Oi, 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 oi Amor nesta cama A gente se ama Explode de amor Amor nesta cama A gente se ama Explode de amor O da explosão deve ser Já passou mais um dia Mais uma noite Mais uma noite vai chegar Nossa cama está vazia Junto ao retrato vou chorar E no lar que construímos Não pensei em deixar de ter Aquilo que prometemos Um ao outro no altar Se por vingança ou destino Esta traição existiu E o que aconteceu depois Doeu nos dois Hoje estamos sozinhos Perdoa-me agora Tu traíste-me Eu também te traí Tu sofriste Mas eu também sofri Cada um sofreu na sua hora Olha, escuta-me agora A justiça no amor não é cega Tu colheste a mesma moeda E sentiste a mesma dor que eu senti E escuta-me agora Junto ao teu retrato choro Imagino o teu rosto e pranto São dois corações a sofrer Que no fundo se querem tanto Esta falha por nós cometida Sei que é erro que ninguém esquece Mas para nós há lugar para tanta vida A provar o que cada um merece Perdoamos os dois e esquecemos Sei não será fácil por tudo Mas contou-me que andas sozinha Também sofre a minha Volta que eu também esqueço Perdoa-me agora Tu traíste-me Eu também te traí Tu sofriste Mas eu também sofri Cada um sofreu na sua hora Olha, escuta-me agora A justiça no amor não é cega Tu colheste a mesma moeda E sentiste a mesma dor que eu senti E escuta-me agora Perdoa-me agora Perdoa-me agora Tu traíste-me Eu também te traí Tu sofriste Mas eu também sofri Cada um sofreu na sua hora Olha, escuta-me agora A justiça no amor não é cega Tu colheste a mesma moeda E sentiste a mesma dor que eu senti E escuta-me agora Escuta-me agora Perdoa-me Juro que a partir de hoje Tudo vai mudar Vou deixar o tempo a me dizer Que serei mais feliz Sei que vou perder de vez O que eu nunca tive Mas morrendo de amor não servi Na faca dessa solidão Busquei a cicatriz Amor sem toque Sem beijo Sem carinho Estar com alguém e ser sozinho Sinceramente amor não dá Amor de sonhos Que deixa a gente na saudade Prefiro a realidade Chegou a hora de acordar Nossos caminhos se cruzaram E eu me perdi Deixei o mundo que era meu Para viver por ti Hoje voltei para mim mesmo E na última vez que chorei Calmei meu coração Lutei E para o mundo grita Amor sem toque Amor sem toque Sem beijo Sem carinho Estar com alguém e ser sozinho Sinceramente amor não dá Amor de sonhos Que deixa a gente na saudade Prefiro a realidade Prefiro a realidade Chegou a hora de acordar Amor sem toque Sem toque Sem beijo Sem carinho Estar com alguém e ser sozinho Sinceramente amor não dá Amor de sonhos Que deixa a gente na saudade Prefiro a realidade Prefiro a realidade Chegou a hora de acordar Oh Na verdade eu nunca pensei Que desta forma viria a sofrer A ser sincero nunca acreditei Numa conversa tudo iria acabar Cara a cara confessas ter Alguém que te faz mais feliz Que tens outro e essa é a razão Do teu coração não mais me querer E foi nessa conversa Sente a dor de ser trocado Contaste todo esse pecado Ai amor tu contaste Contaste-me tudo Não sabes o quanto me dói Saber que o teu amor se foi E sofre com a tua partida Estou ferido por dentro E acabado por fora Esqueceste o meu sentimento Usaste-me e deitaste fora Ai eu estou ferido E o meu coração não aguenta Tu a partir da tua ausência Tu usaste-me e deitaste fora Na verdade eu nunca pensei Que desta forma viria a sofrer A ser sincero nunca acreditei Numa conversa tudo iria acabar Cara a cara Cara a cara confessas ter Alguém que te faz mais feliz Que tens outro e essa é a razão Do teu coração não mais me querer E foi nessa conversa Que sente a dor de ser trocado Contaste todo esse pecado Ai amor tu contaste Contaste-me tudo Não sabes o quanto me dói Saber que o teu amor se foi E sofre com a tua partida Estou ferido por dentro E acabado por fora Esqueceste o meu sentimento Usaste-me e deitaste fora Ai eu estou ferido E o meu coração não aguenta Tu a partir da tua ausência Usaste-me e deitaste fora Tens-me falado que eu já não sou Mais um simples caso de amor Mas conta-lhe Vives dizendo tudo vais acabar E que entre nós irá continuar Mas conta-lhe Dá-lhe um motivo para ele entender A razão pelo qual não o vais mais querer Mas conta-lhe Diz-lhe o porquê dessas tuas mentiras O porquê me procuras e a ele nem ligas Mas conta-lhe Mas conta-lhe Sei que ele vai sofrer mas também tenho sofrido Por saber quem vai nascer de ti não é o seu filho Mas conta-lhe Mas conta-lhe Pois não saberei dar-te tudo assim Saber que vão sofrer mas por culpa de mim Vai agora e conta-lhe Mas agora vai Vai dizer-lhe que gostas de outro alguém Vai, vai Confessando vai Vai dizer-lhe o que sentes por mim também Vai, vai E do teu coração não sai Nem entra mais ninguém Vem que não seja o vai Do filho que tens Mas agora vai Vai dizer-lhe o que gostas de outro alguém Vai, vai Confessando vai Vai dizer-lhe o que sentes por mim também Vai, vai E do teu coração não sai Nem entra mais ninguém Que não seja o pai Do filho que tens Sei que ele vai sofrer mas também tenho sofrido Por saber quem vai nascer de ti não é o seu filho Mas conta-lhe Pois não saberei dar-te tudo assim Saber que vão sofrer mas por culpa de mim Vai agora e conta-lhe Mas agora vai Vai dizer-lhe que gostas de outro alguém Vai, vai Confessando vai Vai dizer-lhe o que sentes por mim também Vai, vai E do teu coração não sai Vai, vai Nem entra mais ninguém Que não seja o vai Do filho que tens Mas agora vai Vai dizer-lhe o que gostas de outro alguém Vai, vai Confessando vai Vai dizer-lhe o que sentes por mim também Vai, vai E do teu coração não sai Nem entra mais ninguém Que não seja o pai Do filho que tens Não sai Quem é que é Do filho que tens Do filho que tens Não sai Nem entra mais ninguém A CIDADE NO BRASIL